Pessoal, 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 devido a questão do meu trabalho ter mudado mais uma vez a minha escala, eu só vejo uma forma de eu poder continuar trazendo vídeo para o canal toda semana no ritmo que eu estou trazendo, que é um dia sim, um dia não. Só tem uma forma de fazer isso. O que eu gosto de fazer é, eu gravo a minha gameplay, então eu fico focado na gameplay 100%, depois eu assisto a minha gameplay e vou fazendo os comentários. E é por isso que eu acho que os comentários ficam tão interessantes, porque eu fico 100% focado em comentar e assistir a gameplay. Quando eu estou jogando, eu estou 100% focado no jogo. Eu não vou mais poder fazer isso, eu vou ter que fazer os comentários enquanto eu jogo. Vai cair um pouquinho o padrão que eu gosto, inclusive eu acho que cai um pouco a qualidade, mas eu vou tentar o máximo que eu posso, dividir a minha concentração, a minha atenção, entre as duas coisas. É a única forma de eu não parar de colocar vídeo aqui no ritmo que eu estava colocando e com o compromisso que eu estava mantendo com vocês. Seguinte, fiz esse trabalho aqui, eu não sabia do que era porque eu... É um daqueles trabalhos assim, descubra o que tem aqui. É um daqueles trabalhos em que você descobre qual é a parada que você tem que fazer quando você chega no local. Você tem muito pouca ideia ou nenhuma ideia. Então eu vou começar já direto mostrando para vocês no mapa qual é o local do trabalho. Aonde eu estou não importa, o que importa é onde está o trabalho. Caso vocês queiram fazê-lo, vocês já sabem como chegar nesse trabalho e do que se trata. É um trabalho de resgate. O nome do trabalho é Adeus Night City. E vocês vão entender por que se chama Adeus Night City. Tem um sentido. E eu gosto desses trabalhos onde você tem que ir num local resgatar alguém que está precisando da sua ajuda. Sem maiores delongas, vamos direto aqui para o vídeo. Então vocês estão vendo aí, é bem no final do mapa. Bem aqui no canto inferior direito de Night City. Esse trabalhinho aqui. Resgate a pessoa nessa localidade. O nome do trabalho é desconhecido. A gente não sabe ainda o que é, mas sabe que é um resgate. Esse veículo aqui que eu estou dirigindo, é um veículo que eu encontrei. É um veículo nômade que eu encontrei no deserto. Eu encontrei abandonado, eu resolvi pegar e eu estou dirigindo ele. Eu gostei dele. É um bom veículo para você pilotar no deserto. Ele é apropriado para esse tipo de terreno. Outra coisa. Eu não estou mais usando a rádio neutra. Eu não estou mais usando a trilha sonora neutra. Eu resolvi usar a trilha sonora original do jogo, sem ser a trilha sonora neutra. Com as músicas mesmo. E eu já tomei uma chamada de direito autoral no meu último vídeo. Não vai dar problema para mim. Meu canal é pequeno. E o máximo que acontece é eu perder a monetização do canal, mas eu não monetizo mesmo. Quem provavelmente vai monetizar é o dono dos direitos autorais da trilha sonora. Mas então eu resolvi jogar com a trilha sonora normal. Porque é uma experiência que está sendo legal também. Eu estava dirigindo e passei por esse comboio da Militech. E esses, se eu não me engano, eles são espectros. É isso mesmo. Eles abordaram essa Militech. Enfim, é um assalto isso aí. E eu resolvi que eu vou atacar os assaltantes. Veio engraçadinho, na super velocidade, eu só meti um fuzil. Uma munição de fuzil de precisão. Um fuzil sniper. Munição teleguiada na cabeça do desavisado ali. Toma, distraído. Tiro na cabeça. Aliás, essa gangue Spectros tem direto, direto ao encontro. Esses membros de gangue que tem essa cyberware para dar super velocidade. Rapaz, esses camaradas que tem super velocidade, eles dão um trabalho do caramba. O meu personagem, ele é lento. Porque eu foquei meu personagem para ser trilha-rede, né? Um netrunner. E também para ele ter bastante conhecimento em engenharia. Não tanto em criação de itens, mas em questão de abrir portas, etc. E usar armas tecnológicas. Porque o meu estilo de combate é a distância. Eu gosto de usar estratégia e ir pegando os adversários à distância, na surdina e tal. Se bem que quando você usa um fuzil sniper, não tem como, né? Você ser na surdina. A não ser que você vá pegando um a um quando eles estão separados. Mas no caso aqui não aconteceu isso. Eu já atirei num NPC, num espectro, que estava perto de todos os outros da gangue. E aí eles na mesma hora perceberam que eu estava aqui. Mas é interessante vocês fazerem essas intervenções quando vocês encontram algum tipo de assalto, algum evento, entre aspas, dinâmico. Porque vocês podem encontrar umas coisas bem legais. Às vezes até pode ser um trabalho. Então, vamos lá. Esses aí são os soldados da Militech que os espectros acabaram por abater, né? Lembra durante o lore que foi dito várias vezes que o deserto era um local que não dava pra você simplesmente ficar passeando? Que era perigoso, que você ia ser emboscado? Então, pra vocês verem, a galera do Militech com esse caminhãozão aí foi emboscada e é isso aí mesmo que aconteceu. E aí eu resolvi abandonar o meu veículo e usar um veículo da Militech. Eu não sei se eu gosto da ideia de você roubar veículos e eles não se tornarem seus ou se eu gosto disso. Eu ainda não cheguei a uma conclusão a respeito disso. Tem horas que eu gostaria de que os veículos que eu furtei fossem meus. Mas, por outro lado, tem horas que eu acho que talvez você comprar os seus veículos seja um negócio mais interessante. Eu não sei. Honestamente, eu não cheguei a uma conclusão, não. E esse compound aí, esse local que vocês estão vendo, tem no limite aqui do deserto. O deserto, escondidinho, protegido pela montanha, ou pela pedreira, melhor dizendo, é o local onde o nosso alvo está, né? Onde a gente tem que resgatar o cara, ele tá bem aí. Eu gostei desse trabalho. Eu gostei desse trabalho porque eu descobri... Eu tenho um... Eu tenho um... Como é que eu vou dizer? O meu cyberdeck que me dá aquelas... Aqueles demons e rabbits e... Rabbids não, são demons, na verdade, né? Enfim, perks do Netrunner, do Trilha Rede, Que você pode superaquecer um adversário, você pode contaminar, você pode assoviar... Essas coisas que vocês já sabem. Eu descobri que o meu cyberdeck tem um... Bom, a gente ouveu a Dakota Smith aí falando, Que quem contratou o serviço dela e ela, por consequência, repassou pra gente, Foi um agente da Militec. Um agente da Militec quer salvar o Buddy, né? O amigo dele, o parceiro dele, o Bruce Welby, desse local aí. Que, diga-se de passagem, também é Militec. Ou seja, tem um agente da Militec querendo liberar um contrabandista das mãos dos seus colegas da Militec. E daí ele contratou a Dakota Johnson e ela passou esse trabalho pra gente. Porque é um trabalho difícil e ela não ia passar pra qualquer mercenário que ela conhece. Ela ia passar pra um que tivesse uma reputação boa. Aliás, diga-se de passagem, pelo que eu entendi do jogo, À medida que a sua reputação aumenta e a sua credibilidade aumenta, Você vai ganhando trabalhos. Os trabalhos vão aparecendo no mapa pra você. E vão sendo dados pelos fixers, né? Pelos camaradas que arrumam os trabalhos. Mas eu tava falando do meu Cyberdeck, Então eu tenho um Demon, né? Eu tenho lá um Perk, Que permite que eu consiga nocautear os adversários sem matá-los. E é um Perk muito forte. Vocês vão ver, porque eu vou usá-lo muito nessa invasão. Porque se vocês virem aqui, ó, no canto direito aqui, ó, Os pré-requisitos deste trabalho é não matar ninguém da Militec. Quer dizer, é opcional, claro. Mas é um dos pré-requisitos. Se você preenche o pré-requisito opcional, Além do pré-requisito principal, A grana que você recebe é maior. Eu sempre tento preencher o opcional. A não ser que, propositalmente, Eu queira não seguir o opcional. Por preferência pessoal. Mas aqui no caso, eu falei, Como é que eu vou entrar aí sem matar ninguém? E aí eu testei esse Perk do meu Cyber Deck, Que vocês vão ver agora. E ele não mata o seu adversário. Ele nocauteia. Puts, cara. Quando eu descobri isso, E eu não sabia que ele tinha essa função. Eu achei que ele matava. Quando eu percebi isso, É pra lá que eu vou. É nesse Perk mesmo. É esse Demon que eu vou usar. Eu vou confessar pra vocês que eu amo Night City. Eu acho uma cidade interessantíssima, colorida. Tem vários lugares maneiríssimos. Maneiríssimos. Mas o deserto tem um apelo comigo. Eu não sei por quê. Eu só gostaria que a CD... Eu sei que a CD vai rechear esse deserto com muito mais conteúdo. Eu já percebi isso. Mas eu gostaria que no jogo base, Você tivesse um pouco mais de Diablo e GTA V no deserto. Quando eu digo um pouco mais de Diablo e GTA V no deserto, Eu me refiro a locais pra você ir. Com loot. Com histórias. Como é que eu vou dizer? Que jogo que eu poderia falar que tem isso? Porque o GTA tem. Eu não sei. Eu vou lembrar de algum jogo aqui. Mas o Diablo 1 e 2. O GTA. O Red Dead Redemption. Red Dead Redemption também. Então gostaria que a CD tivesse mais disso. O único que eu... Ah, pessoal. Eu lembrei de um negócio. Mas eu não vou dar spoiler, não. Mas enfim. Os únicos que eu tava atirando pra matar eram as unidades robóticas. Mas eu cometi uma falha... Eu cometi uma falha tão... Bisonha. Tão bobinha. Nesse trabalho. Que eu não consegui completá-lo 100%. Eu completei tipo 95%. Mas foi uma falha tão idiota... Que me deu vontade até de reiniciar. Porque foi muito idiota. Mas eu não reiniciei, não. Eu deixei com o erro que eu cometi mesmo. Cês vão ver. Cês vão ver. Esse é o perk que faz com que você nocauteie o teu adversário sem matá-lo. E eu não usava ele nunca. Cês podem até ver aqui, ó. Que tem vários roxinhos. Esses roxinhos aqui são raros. Eles são mais fortes que o verde e que o branco. E que o azul também, obviamente. Mas os melhores são os laranjas, os lendários, né. Mas o que eu gosto do trilha-rede é isso. O Netrunner. Eu gosto demais desse aspecto do jogo. Muito mesmo. Mal posso esperar em ver o que a CD fará depois que o jogo estiver no estado melhor. Como ela vai explorar mais e melhor os Netrunners. E eu espero que ela faça isso. Eu espero que venha uma expansão trazendo, assim, absurdamente mais conteúdo pro aspecto do Netrunner. Com brain dances e mais uma série de outras coisas. Olha lá, ó. Tá vendo? Eu nocauteei o cara. Eu nocauteei o sniper da Militech. Eu não matei ele. Cês podem ver, ó. Enquanto essa opção aqui estiver marcada, assim, do jeito que cês tão vendo, é porque eu estou preenchendo esse pré-requisito. A hora que eu matar alguém, essa parte aqui vai falhar. Cê sabe o que que me lembrou esse assentamento todo zoado da Militech? Ou pelo menos que a Militech tá usando de assentamento? O Álamo. Não me perguntem porquê, mas me lembrou demais o Álamo. Quem não conhece a história do Álamo, eu recomendo que vocês vejam. Vejam, pode ser o filme antigo, pode ser o mais novo. Dizem que o antigo é melhor. Eu só vi o novo. Ou eu só vi o antigo. Não, eu só vi o antigo. Dizem que o antigo é melhor que o novo. O novo tem efeitos um pouco melhores, né? Mas me lembrou demais o Álamo. Não sei porquê. Não sei porquê. Quase morri. Vocês podem ver que tem um drone ali. Eu adoro as minhas armas inteligentes. Inclusive eu já falei umas... Eu já falei não sei quantas vezes isso pra vocês, mas eu falo de novo. Os efeitos sonoros desse jogo, principalmente os efeitos das armas, não só das armas, mas eu gosto demais dos efeitos sonoros das armas. Eles são muito bons. Mas tem vários efeitos interessantes. Os efeitos sonoros dos veículos, os efeitos sonoros quando você tá acessando... Tipo caixas de fuzil, difusíveis, caixas de luz, quando você tá acessando, desconectando fios do rádio, os barulhos que as portas dos carros e os veículos fazem, os motores das motos. Os efeitos sonoros desse jogo são tão agradáveis, tão agradáveis. Eu não sei nem explicar pra vocês. Eu realmente adoro os efeitos sonoros desse jogo. Não é todo jogo que me chama a atenção por efeitos sonoros. Mas esse me chamou. Você está apenas fazendo isso pior para você. Vá. 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 Eu estou sendo cauteloso e lento nesse trabalho por dois motivos. O primeiro é porque realmente meu estilo de jogo não é jogar na pressa. Eu gosto de ser bem estratégico, preciso e cirúrgico. Mas o outro motivo, obviamente, é porque eu quero a opção de não matar ninguém da militec, que é uma condição optativa, porém eu escolhi que eu queria fazer isso. Inclusive se tratando de militec, né? Eu não quero arrumar problema com a militec. Mas não só isso. A militec, teoricamente, né? Pelo menos teoricamente, ela é o good guy. Eles agem dentro da lei. A verdade é que as corporações não são nem boazinhas nem malvadonas. Isso vai muito do teu ponto de vista. Vai muito... O bem e o mal nesse jogo não é que eles não existam. Mas a CD junto com o criador do Cyberpunk 2020, eles deixam bem claro que essa parte mais filosófica, conceito de quem é bom, quem é mal, ela vai muito assim. A realidade de Cyberpunk é muito cruel. Então, às vezes é um ponto de vista, ou uma linha que separa um herói de um vilão. Não que na nossa realidade isso não aconteça. Acontece. Mas em Cyberpunk, existe uma hipocrisia um pouco menor em relação a isso. Então, às vezes, vocês podem considerar um personagem herói. E pra outras pessoas, esse personagem é um serial killer, é um vilão. É um bastardo em glória, como eu diria. Como no filme do... Quentin Tarantino. O Johnny Silverhand, por exemplo. Ele é herói ou ele é vilão? Depende do teu ponto de vista. Pra mim, ele é um terrorista. Pra mim, ele é um vilão. Com o potencial de se tornar um herói. O negócio é que a cabeça dele é bem definida em alguns aspectos. E ele não tem muito... A moral dele é mais volúvel. Ela é mais volátil. Ela é mais maleável. Mas a verdade é que se você parar pra analisar o que o Johnny Silverhand fez e o que ele pensa, apesar da sua empatia com ele, se você sentir alguma, não tem como negar que esse cara é um serial killer, né? Ele é um terrorista. E nós, como em qualquer outro jogo em que você possa matar adversários, nós também somos. Quantos personagens a Lara Croft já matou em todos os jogos e a gente continua achando que ela é a good girl? Por quê? Porque dentro da nossa moral ela tá matando os malvados e os malvados podem ser assassinados, que tá tudo bem. Mas a verdade é que quem mata é assassino, não importa o lado que você tá. A não ser, obviamente, se você mata alguém pra defender a sua própria vida, pra defender a vida de terceiros, aí existe tanto legalmente quanto eticamente falando toda uma discussão filosófica. Peraí, é um assassino, mas ele é um assassino que tava tentando defender a vida de outra pessoa, a sua própria vida, então não é bem assim. É uma discussão que vale a pena ter. Mas o fato é que a maior parte dos jogos de GTA, Red Dead Redemption 2, Red Dead Redemption 1, tanto faz, qualquer GTA, os jogos do Tomb Raider e o próprio The Witcher, né? E o Cyberpunk e tantos outros, você vai matando oponentes um atrás do outro. Você é um assassino, não tem muito pra onde correr. Daqui a pouquinho a gente vai chegar no momento em que eu dou um vacilo homérico, porque se vocês repararem, eu já praticamente limpei todo o acampamento da Militech. Eu praticamente desacordei todos os soldados, sem matá-los, mas tá faltando acho que um ou dois. Então eu tenho que abater esses dois sem ser de forma letal, porque daí eu completo o pré-requisito ali, o opcional de não matar ninguém. É mais desafiador você não matar? É, é muito mais fácil matar. Se eu quisesse entrar atirando como o Rambo, se bem que é sacanagem eu falar como o Rambo, porque o Rambo era stealth pra caramba. Ele tinha uns momentos dele de vou entrar dando tiro porra louca, mas a maioria das mortes do que o Rambo no cinema, né? e no livro original, são todas stealth. Mas enfim, você pode entrar como, sei lá, o Exterminador do Futuro. Acho que é o Terminator, se você quiser. E é muito mais rápido, super divertido também, né? Olha como é que esse cara ficou desacordado. Que posição, meu. É interessante esse aspecto que eles dão pra esse local, com esses buracos, com essa parte meio queimada aqui, pichada, tijolos aparecendo onde o reboco caiu, rachaduras, porque você percebe que esse local, ele tá sendo usado, está servindo de uma espécie de quartel general pra seja lá quem for que o esteja usando, aqui nesse caso é o pessoal da Minitec, mas que é improvisado. É uma gambiarra, por assim dizer. Olha aí, o chão tá comido de grama, tem vários pedaços onde a pedra quebrou e é terra. Eles simplesmente limparam esse local de vagabundos, se é que existiam vagabundos aí, e falaram, vamos utilizar esse espaço aqui pra gente. E é isso aí. Tá vendo, tem mais dois, mais dois ou três ainda. Olha lá, mais um que eu desacordei. Agora faltam mais dois e pronto. Mas eu gosto tanto dessas habilidades de Netrunner. Eu já sabia que eu ia gostar disso. Na verdade, eu imaginei que eu ia gostar, mas eu não imaginei que eu ia gostar tanto. Mas eu tinha uma ideia de que eu ia gostar por conta do Watch Dogs. porque se tem uma coisa que eu achava incrível no Watch Dogs, divertidíssimo, era o fato de você poder invadir com o celular e usar esse stealth. Agora veja, eu desacordei o cara ali. Olha a merda que eu vou fazer. Eu vou destruir a torre. No momento que eu destruí a torre, eu matei o cara, eu perdi a condição opcional aqui do lado. É muito burro, né? É muito burro. Não, fala a verdade. Ai, que burro da zero pra ele. Por que eu fiz isso? Mas, cara, me deu uma dor no coração quando eu fiz essa merda. O cara já tava desacordado. Se eu desligo a torre, dá na mesma. Mas, não, eu queria destruir a torre. Porque é maneiro explodir as coisas. E o cara tava do lado da torre e a explosão matou o cara. É, vivendo e aprendendo. Né, crianças? Vivendo e aprendendo. Agora só falta um carinha e pronto. Vocês não precisam fazer isso. Por exemplo, sobrou um carinha, certo? Se tivessem sobrado dois carinhas ou três carinhas da Minitec, ainda assim, daria pra vocês pegarem o cara que vocês foram resgatar e fugir com ele. Vocês iam tomar tiro no carro e tal, essas coisas todas. Mas, é interessante fazer isso também. Só que eu sou tão viciado em loot que eu preciso... Olha lá, tá vendo? Eu explodi a cabeça do cara. Que burro, meu. Mas, enfim, eu sou tão viciado em loot que eu não podia não desacordar até o último guarda da Minitec. porque eu quero loot de todos. Um dia eu vou aprender a jogar de outra forma. Acho que quando eu ficar mais velho, que eu não vou mais ligar tanto pra alguns vícios que eu ainda tenho, aí eu vou jogar de uma forma mais interessante. Acho que até, entre aspas, muitas aspas, muitas, muitas, até de forma mais realista. Mas é que loot. Quem inventou o loot? Oh, Deus abençoe este iluminado. Loot é bom demais. Minha vida nos games pelo loot. E aí a minha pergunta pra vocês, que eu acho mais ou menos que eu sei qual vai ser a resposta, pelo menos, da maioria esmagadora, é a seguinte. Vocês são mercenários. Mercenário, mercenária, numa realidade cyberpunk, nessa realidade aí. e daí vocês moram em Night City e tem esse deserto aí do lado, né? como é que é? Badlands. Esqueci, acho que é Badlands. A pergunta que não quero calar e que eu basicamente condiz, acho que eu sei a resposta da maioria. Vocês ficariam em Night City ou vocês iriam para uma vida de nômade no deserto com pouca água, pouca alimentação, ou pouco recurso pra poder plantar e cultivar hortas e frutas, etc. Vocês iriam para Night City com conforto? Mesmo que um apartamentozinho de merda, mas com uma cama e seu travesseirinho ar-condicionado ou aquecedor se fosse frio, com televisão, com internet, música, com putas e putos pra quando vocês estivessem sozinhos fazer companhia, sabendo que tem segurança policial privada nas ruas, com cinema, com teatro, com brain dance, com os programas de TV e de rádio, com os locais pra você ir lanchar, comer, os locais pra passear, sair com sua cara à metade, ou vocês iriam pro deserto, com poucas pessoas, lutando pra sobreviver, não sabendo a que momento uma raid de outro clã tentaria atacar a sua tribo, não sabendo se ia ter comida, se ia ter dinheiro, se vocês iam ser sobrepostos por uma gangue, um clã, ou, sei lá, uma força mais poderosa, sem conforto, sem um bom sinal de internet, sem, talvez sem sinal nenhum de internet, e aí, dormindo em tendas, com uns quitos, com o calor desgraçado do dia, com o frio filha da puta da noite, e aí, com a liberdade e o silêncio do deserto, com a ligação forte de família que as pessoas do deserto, os esquecidos, os abandonados, têm, ao passo que na cidade você é apenas um número, um CPF, um RG, uma cabeça flutuando em meio a um oceano de cabeças, prós e contras, e aí, o que pesaria mais para vocês? O conforto? Os luxos? Ou a família? Os amigos? A dificuldade? O perigo do deserto? Ou o conforto e isolamento? Ansiedade? Depressão? Luxos? Mimos da cidade grande? Da metrópole? Da mega metrópole? Não me responda rápido isso não, viu? Dá uma refletida aí. O que você faria? O que você faria? estava calhar? Não! Tudo bem! Ah! Ah! Coinbase! Certo! Mr. White? admira! Certo! Uma... Certo! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. É a criatividade monstra que essa galera tem para criar esses locais. É onde vai colocar um corredor. É onde vai colocar uma torre. Onde coloca uma porta, uma janela. Eu não tenho criatividade para essas coisas. Eu tenho criatividade para uma série de outras. Mas para esse tipo de específico de criação, as minhas casas no The Sims eram todas sempre seguindo meio que o mesmo padrão. Era bem curioso isso. Porque quando eu via, eu estava mais ou menos repetindo aquele padrão sempre. Eu não tenho tanta criatividade para imaginar arquiteturas diferentes. Diferenciadas umas das outras. Então quando eu vejo uma galera que sabe fazer isso. Eu realmente, como dizem. Como diz a gíria por aí. Eu pago o pau mesmo. Eu tenho, no entanto, uma criatividade muito maior para criar cenários naturais. Não me lembro se eu já comentei isso aqui no canal. Mas antes da Blizzard virar essa empresa, pense aí num adjetivo bem ruim. É o que eu penso da Blizzard hoje. Dá vontade de xingar muito quando penso na Blizzard. Mas na época do Warcraft 3, antes dessa versão remasterizada, você podia inventar, criar mapas. Aí eles vão dizer assim, mas você pode fazer isso hoje ainda? É, você pode. Só que o mapa pertence a Blizzard e... Sei lá, você não pode usar o mapa do jeito que você quer. Não sei direito. E também não quero saber, para falar a verdade. É porque eles cagaram o Warcraft 3 com essa versão remasterizada. E eles te obrigam a jogar remasterizada, mesmo que você tenha o CD original da versão antiga. Eles falam que você é obrigado a fazer o upgrade da versão atual para poder jogar. Eles te obrigam, você não pode jogar a versão. A não ser que você instale um piratinha, sei lá. E nem assim eu sei se você consegue. Mas enfim. Eu criava tantos mapas. Tantos mapas. Naquele Warcraft 3. E eram mapas uns bem diferentes dos outros. Eram bem legais os mapas. Modéstia à parte. Também criava para o Starcraft 2. Mas eu preferia para o Warcraft 3. E também naquele Battle for Middle-Earth. Não sei se alguém aqui já jogou. Real-time strategy. Um jogo de estratégia em tempo real. Do Senhor dos Anéis. Chamado... É... Lord of the Rings The Battle for Middle-Earth. Inclusive o primeiro é bem diferente do segundo. O segundo eles te dão liberdade para você criar as fortalezas do jeito que você quer. As fortalezas do primeiro que você não tem liberdade para criar. Elas são... Os locais delas são pré-estabelecidos. Elas são lindas. Elas são bem mais bonitas. Mas no segundo jogo você pode criar o formato que você quiser. Você faz o tamanho que você quiser. Você cria o desenho das muralhas. Se você vai fazer um quadrado, um losango. E você coloca torres nos locais que você quer. Enfim. São dois jogos maravilhosos. Eu acho que eu devo ter... Ah, eu devo ter umas 700, 800 horas em cada um deles. E... Eu criava mapas. Nesse jogo. E eles eram muito bons também. Modéstia à parte. Mas criar... Esculpir locais como arquiteto. Em jogos como The Witcher. O próprio Senhor dos Anéis. Cyberpunk. Red Dead Redemption. Eu... Eu... Assim... Eu pago um pau. Sabe? Eu acho que esses caras... Eu admiro muito. Porque eles são muito criativos. Eles são realmente assim... Estão fora da casinha. Eles têm... Aliás... Diga-se de passagem... Eu acho que eu só não... Não viciei mais em Minecraft. Porque as minhas ideias para construir Minecraft são também bem básicas. Bem básicas. Tem gente que faz cada criação em Minecraft. Que eu fico assim... Eu, às vezes, fico assistindo horas e horas de vídeos das pessoas criando coisas incríveis em Minecraft. E também em The Sims. Tem gente que tem um talento que eu vou te falar para criar essas coisas. E aí está o agente da Militech resgatando o seu amigo. Resgatou não. Quem resgatou foi a gente. Agora ele vai tirar o... Ele vai ajudar o... O contrabandista fugindo. Vocês viram a dica que o Richie... Acho que é Richie o nome dele, né? Viram a dica que ele deu, né? O agente da Militech. Se vocês não fizeram esse trabalho... Nossa, olha que zoado isso. Olha aí, que pena. Olha, que pena, tá vendo? Ela deu um puxão de orelha porque eu matei uma pessoa. Isso é o que me deixou mais puto. Porque foi uma morte imbecil que eu poderia ter evitado. Se eu não tivesse matado... A minha reputação teria subido mais... E o pagamento teria sido maior. Mas voltando aqui... Você viram a dica que o Richie deu, né? O agente da Militech. Vi. Se você algum dia estiver pensando em sair de Night City... Cuidado com as fronteiras. Os acidentes, entre aspas, nesses locais costumam ser fatais. Ele deu a dica clara ali. Quem patrulha as fronteiras... Não tá lá pra prender nem pra puxar a orelha, não. Tá lá pra abater. É tiro na cabeça, acabou. Entendeu? Tchau. Então ele deu essa dica aí. E quando um agente da Militech fala isso, você tem que levar a sério. Mas olha esse cenário, gente. Olha esse cenário. Ei, deserto. Porra, CD Projekt. Vocês são fodas criando as coisas. Pena que vocês deram esse mole com esse jogo. As histórias, as quests. Ele é divertido. Ele é um FPS. Pra quem não é bom em FPS. Quem é bom vai se divertir também. Quem não é como eu, que sou podre. Eu não sou nem casual em FPS. Eu sou podre. Eu sou péssimo. Mas pra vocês, que são como eu, péssimos ou casuais, vocês vão adorar esse jogo. Pessoal, era isso. O vídeo ficou grandão, né? Mas, enfim, eu sei que tem gente que gosta. Valeu, um abração e até a próxima. Pessoal, um bônus aqui no final do vídeo. Eu falei bastante com vocês a respeito das minhas teorias. Será que a gente vai encontrar o Rach Bart Moss vivo? Será que o Rach Bart Moss... Será que a gente vai fazer uma sequência de trabalhos na DeepNet pra eventualmente chegar até o Rach Bart Moss? Será que vão ser trabalhos difíceis que vão requerer muita resolução de enigmas e quebra-cabeças? E vão ser extremamente difíceis e desafiadores até que nós vamos encontrá-lo após seguir várias pistas num casebre. E ele vai estar lá com bastante dificuldade. Ele vai passar o manto dele pra alguém. Será que vai ser alguma coisa assim? Eu levantei essas teorias na época do Lore. E, se eu não estou enganado, a maioria das pessoas não acreditava nisso. A maioria da galera que acompanhava o canal naquela época não acreditava nisso. Enfim. Eu, como eu disse, voltei a jogar há pouco tempo Cyberpunk. Eu estava esperando chegar conteúdo, mas eu vi que ia demorar. Eu falei, quer saber, eu vou fechar pelo menos a história principal sem me preocupar em fechar o conteúdo. E quando começar a chegar mais conteúdo com DLC, com expansões, aí eu vou tentando chegar no máximo, explorar tudo e tal. Então, eu resolvi voltar a jogar. E aí, tem esse trabalho chamado Cadáver Gelado. Cadáver é assim. Que, se você fizer uma série de outras coisas até chegar a este trabalho, é nele que você encontra o Rage Bart Moss. E eu vou mostrar pra vocês aonde está o Rage Bart Moss, pra quem ainda não viu, né? Agora, veja, isso daqui é tipo uma geladeira, né? E você vê que ela está toda congelada aqui, mantendo o gelo, mantendo a água gelada e ele está deitado aqui. Ou seja, ele está morto, mas não está. Ele está morto e ele está esperando alguma coisa ou alguém que vai tentar revivê-lo. Pelo menos, me parece, me parece. Eu fiquei na dúvida porque, veja, está escrito aqui na mensagem, fechar esse fedor, né? Fechar esse fedor. Deve estar fedendo. Se ele está fedendo muito, provavelmente o cadáver já está em estado de putrefação, já está em estado de apodrecimento. Esse início de decomposição que não tem mais volta. Então, talvez, revivê-lo não seja uma opção. A não ser que ele esteja preservando o corpo, pra que alguém possa fazer o download do cérebro das memórias dele e colocar em outro lugar. Pode ser isso. De qualquer forma, está aqui, ó. Esse é o famoso Ray T. Bart Moss. E aqui está o caixão dele. No meio do lixo. No meio do lixo. E o Johnny faz aqui a observação dele, né? Bem nua e crua. Escondido que nem rato numa geladeira. Até dar algum curto-circuito e descongelar que nem carne. Então, ele está congelado. Isso aqui está fedendo. Você pode ver que tem sangue aqui dentro. Tem sangue. Provavelmente, quando ele entrou aqui, ele já estava ferido. Ou alguém o colocou aqui e ele ainda estava agonizando. Ou seja lá o que for. Fica em aberto. Eu prefiro acreditar que alguém, em algum momento, vai reviver. Nem que sejam as memórias, né? A cabeça, a mente dele. E trazê-lo à vida em outro lugar. Ou, quem sabe, reviver mesmo, né? O Ray T. Bart Moss. O corpo dele e tudo. Fica aí de... Fica aí de enigma. De possibilidade. A maioria, a maioria esmagadora, que já veio no Discord, ou mesmo mandou mensagem pra mim no YouTube, acredita que acabou. O Ray T. Bart Moss morreu, não tem mais volta. Ninguém vai reviver, ninguém vai fazer nada. Ponto final. E aonde você encontra esse cara? Aonde está o corpo do Dexter Deschamps? Quando a gente morre, que o Dexter Deschamps mata a gente, e a gente revive por causa do chip da eternidade, acho que é esse o nome, é aqui, ó. Nesse lugar. Do lixão. E tá aqui, eu mostrando pra vocês o mapa. Bem aqui na ponta. Bem aqui. Perto de São Domingo. Aqui, ó. A direita de São Domingo. E da... No deserto dos nômades, aqui no final dessa rua, dessa estrada, melhor dizendo, no meio do lixão, onde tá o corpo do Dexter Deschamps, onde nós acordamos, e o Takemura, se eu não me engano, encontra a gente, você vai achar essa geladeira, e aqui tá o Ray T. Bart Moss. Eu não sei se é possível, não sei se é possível, e esse Cyberdeck aqui, onde ele... Só não tô enganado. Eu acho que é um Cyberdeck isso aqui. É o melhor que tem no mercado, então ele realmente gastou muito dinheiro pra poder se preservar aqui dentro. Ah, perdão, tá, perdão. Cyberdeck, Cyberdeck é... É hardware, tá. Isso daqui não é o Cyberdeck. Desculpa. Isso daqui é só um, entre aspas, um caixão que ele arrumou pra poder preservar o próprio corpo. Ou preservar o Cyberdeck. E eu acho que se você deixar aberto, aumenta, provavelmente aumenta, a possibilidade de o Ray T. Bart Moss realmente apodrecer. Eu não sei se vocês conseguem abrir essa geladeira, se vocês não tiverem feito os trabalhos que fazem com que você chegue a este trabalho aqui, ó. Cadáver gelado, cadáver é assim. Sinceramente, esse trabalho, ele desdobra numa última parte que eu vou mostrar pra vocês, tá. E tem a ver com o Cyberdeck do Ray T. Bart Moss. Mas eu trago no próximo vídeo, tranquilo. Eu acho que eu gravei. Eu acho. E se eu não gravei, fica de surpresa pra vocês. Mas enfim, é isso aí. Pessoal, valeu e até a próxima.